Música Olá a todos e a todas e sejam muito bem vindos a mais um vídeo neste caso um vídeo informativo aqui do canal. Para aqueles de vocês que já estão inscritos há mais tempo aqui no canal devem saber, eu foco o meu canal muito na área do cinema e como tal gosto de fazer críticas ou análises, como vocês quiserem chamar, a filmes, só que nos últimos tempos tenho andado a deixar um pouco esse género de vídeos para trás porque vou fazendo outros vídeos e acabo por deixar esses para trás, porque vocês já sabem como é que é. Aqui no meu canal eu gosto de falar um bocadinho de vários assuntos e também quero recordar aqui que esses vídeos de crítica ou análise, como vocês quiserem chamar são apenas opiniões pessoais minhas sobre os filmes que eu já vi eu não sou crítico profissional são apenas as minhas opiniões e por exemplo, quando eu dou uma nota mais mínima a um filme ou quando vejo um filme e venho aqui dizer-vos que eu pessoalmente não gostei muito daquele filme, não quero desencorajar ninguém a ver esse filme, ou seja vocês têm que tirar as vossas próprias conclusões, que é para isso que estes vídeos também servem. Eu não quero estar aqui a dizer que este filme vale a pena ser visto vejam, aquele não vale a pena ser visto não vejam, vocês têm que ver para tirarem as vossas conclusões mas assim ficam apenas com uma ideia de que tipo de filme é que estamos a falar caso vocês ainda não o tenham visto e se vocês gostarem de ver as opiniões de outras pessoas sobre estes filmes, então estes vídeos também servem para isso. Mas o que é que eu decidi fazer? Eu agora decidi separar este género de vídeos que eu irei começar a fazer em duas partes aliás, já gravei um dos vídeos que vai pertencer a um novo quadro relativo aqui ao Cinetime que vai se chamar Sessão Extrema e no que é que, digamos, o que é que eu vou falar nesses vídeos? É muito simples Vão ser vídeos em que eu vou dar as minhas opiniões sobre filmes que eu já vi só que vai ser um quadro especial porque vai se focar apenas naqueles vídeos que eu considero como sendo os mais violentos que eu já vi podem ser filmes de ação, de terror, de guerra se vocês estão aqui à espera que sejam apenas daqueles filmes bem obscuros, esqueçam até porque muitos dos filmes que lá vão aparecer são filmes muito conhecidos e até chegaram a ganhar, em alguns casos, prémios Óscars da Academia, por exemplo mas são filmes que têm cenas muito violentas e que podem, digamos, não ser para toda a gente algumas pessoas podem não ter estômago para aquilo ou, pura e simplesmente, podem haver pessoas que não gostam de ver cinema violento por exemplo, se vocês tiverem em conta filmes como O Rambo, O Exterminador Implacável O Resgate do Soldado Ryan isso são filmes que cabem nesta categoria são bons filmes, são filmes que as pessoas gostam de ver mas são filmes muito violentos e basicamente é esse género de filmes que aqui vai aparecer nesta rúbrica vão ser filmes de vários estilos desde que tenham cenas que são tanto ou quanto pesadas eu vou falar neles e depois, os outros filmes mais leves, digamos assim então vão pertencer todos ao mesmo quadro e à medida que eu os for vendo uns com mais montagem uns com menos montagem aqueles filmes que eu acabei de ver por exemplo, que fui ver ao cinema ou aquele filme que é mais recente que estreou agora, por exemplo eu vou falar assim sem grandes guiões sem nada disso já aqueles que são filmes que já têm alguns anos isso aí já vai ter direito a guiões já vai ter direito a uma análise a uma crítica um bocado mais profunda, não é? em que eu vou pesquisar um pouco mais sobre algumas curiosidades até sobre isso e basicamente é isso que vocês podem esperar nestes vídeos agora de crítica de filmes que eu vou começar a passar a meter aqui no canal já sabem cada vez que for um vídeo classificado como sessão extrema já sabem que eu vou falar de filmes que são um tanto ou quanto pesados já se for apenas uma crítica normal vocês também vão se aperceber até porque as thumbnails vão ser diferentes o título do vídeo vai ter sessão extrema caso seja um vídeo da sessão extrema ou não vai ter nada disso caso seja um filme normal como outro qualquer, ok? e por isso eu decidi fazer este vídeo para vocês ficarem alerta digamos assim e para não se confundir não tem mal nenhum vocês podem ver à mesma os vídeos da sessão extrema eu não vou mostrar assim nenhuma cena que não deveria mostrar até porque vocês sabem que o YouTube pode ter alguma coisa contra isso e pode mandar o vídeo abaixo vou mostrar imagens sim mas não vou mostrar aquelas imagens sanguinárias nem nada disso não se preocupem mesmo para a malta que pronto é mais nova podem ver esses vídeos já os filmes em si que os vídeos vão falar aí a história é outra mas isso aí cada um está por sua conta e risco eu não recomendo que alguns desses filmes sejam vistos por malta mais nova mas como todos nós sabemos nos tempos correm e devido à facilidade que há de ver alguns desses filmes até porque muitos deles estão completos aqui no próprio YouTube as pessoas arranjam sempre uma maneira de os ver mas de qualquer maneira são vídeos apenas para eu transmitir a minha opinião sobre os filmes que eu vi se gostei ou não vou dar as notas que eu acho que eles devem ter e basicamente é isso que eu vou começar a fazer vou voltar a fazer obviamente os vídeos de crítica porque eu também já tinha assim algumas saudades o último que eu fiz foi a falar do último filme dos Vingadores e mesmo assim já não fazia vídeos desses há muito tempo por isso comecei a pensar já está mais do que na altura de voltar à carga e voltar a falar mais de filmes porque eu sei que as pessoas gostam de ver até porque como eu já disse a maioria do meu canal é muito focada na área do cinema e eu acho que já estava mais do que na hora e eu também gosto sejamos realistas vocês sabem que eu adoro cinema e videojogos também mas pronto nós estamos aqui agora para falar dos filmes por isso espero que vocês gostem espero que vocês tenham algum interesse em ver este novo quadro eu pessoalmente gosto de fazer este género de coisas e é para isso que eu aqui estou para fazer aquilo que eu gosto e se existirem pessoas que gostem também de ver e de apoiar tanto melhor não é? então é tudo para este vídeo mais uma vez e como sempre gostaria de vos agradecer por terem perdido um bocadinho do vosso tempo para verem aqui esta figura esbelta que se presenta aqui à vossa frente não és nada convencido que há mas pronto temos que brincar também um bocadinho com a coisa não é? e vamos despedir de vocês até ao próximo vídeo com um grande abraço e corta para este e Vacurez 13 47 20 21 23 22 22 22 23 24